Benta Benta corria na frente, seu Tomás atrás Augusto é um capiludo, medido a canchudo É casado, tem chameguia, namorador Tava paquerando o Benta lá atrás do muro Caladinho no escuro e seu Tomás chegou Corre, Benta, corre, Benta lá e vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás Seu Tomás atrás, seu Tomás atrás Corre, Benta, corre, Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, seu Tomás atrás É o forró, catuaba com amendoim O tesão do forró Benta, filha de Tomás, na cidade de Sousa Queria ser a esposa de Augusto Moraes Mas o seu pai não queria por ser quadradão Deu uma carreira nela de cibó na mão Corre, Benta, corre, Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, seu Tomás atrás Corre, Benta, corre, Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, seu Tomás atrás Augusto é um cabeludo metido a canchudo É casado, tem chameguia, namorador Tava paquerando Benta lá atrás do muro Caladinho no escuro e seu Tomás chegou Corre, Benta, corre, Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás E seu Tomás atrás Corre, Benta, corre, Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás E se põe mais atrás